20 Anos Atrás Sejam todos bem-vindos! Está na hora do retrato da família! Atenção! Vamos lá! Todo mundo junto! Parados! Perfeito! Todo mundo sorrindo! Vou armar o automático agora, hein? Quase pronto! Vamos lá! Vamos logo com isso! Temos muito o que fazer! É, pai! Muito bem! Vamos lá! Dá para um espaço para a baleia! O que você falou, hein? Nadinha! Muito bem! Fiquem bem juntinhos, hein? Quero que todo mundo saia bem na foto, hein? Mais perto! Mais perto! Ok, parados! É a última foto do filme, hein? Aleluia! Cuidado com a língua, espertinho! É, Bart! Nada vai estragar essa! O tempo está passando já, hein? O Bart está fazendo careta! Bart! Essa vai mostrar o melhor dos simpsons, hein? Sorriam! Todos alegres! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por... Nós vamos lá! Dá pra falar o seu... Chvi... Chvi... O Jogal... Obrigado.